Eu sou o Ortega, repórter da ESPN. Queria entender na tua visão por que o Corinthians não aproveitou mais de meia hora de jogo com o homem a mais. E além de não ter feito o gol da vitória, acabou tomando a virada. Que é um resultado muito ruim que deixa o time na zona do rebaixamento. E se você me permite uma segunda, você já recebeu algum tipo de comunicação da diretoria que hoje foi o seu último jogo? Obrigado. Primeiramente falando a responsabilidade dessa derrota e do trabalho onde a gente se encontrou hoje, ela é minha. Porque a gente pede pra sair jogando, a gente pede pra fazer uma série de situações. E às vezes tecnicamente as coisas não funcionam. Então, pro torcedor entender e pra vocês da empresa entender, o responsável dessa derrota sou eu. Que fique bem claro. E o futuro tá aí. Coelho, boa noite. Rodrigo Vessoni, do Portal Meu Timão. Mancini negocia com o Corinthians, deve ser o novo treinador. Eu queria que você fizesse um balanço aí do seu período à frente da equipe. A impressão que eu tenho, pelo menos, é que em nenhum momento você conseguiu o seu treinador que você queria ser. Inclusive no esquema tático que você queria ser, na postura do time que você gosta, que os seus times atuem. Eu queria saber se foi isso mesmo, se você fez o que pôde, você tentou o que pôde, você armou da maneira que era possível, mas que de uma maneira geral nunca foi 100% o que você, pelo menos, como tem na sua cabeça como futebol ideal. Nós tentamos de tudo. Volto a repetir, quando as coisas não funcionam, a responsabilidade é minha. E nós tentamos de tudo. Hoje essa derrota, volto a dizer, ela é responsabilidade minha. E que fique bem claro todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação. E hoje as coisas não funcionaram, então eu respondo pela derrota de hoje. Coelho, tudo bem? Marcelo Braga, do GE. Eu queria saber como foi a sua estratégia, qual foi a sua ideia para atuar hoje, pelo menos no primeiro tempo, sem centroavante, sem o Jô. E também qual foi o sentimento que você encontrou dos jogadores no vestiário? O Coentias volta para a zona do rebaixamento, depois de muitos anos, a última vez tinha sido em 2012. Era um cenário que vinha se desenhando e dessa vez o Coentias entrou na zona. Eu queria saber qual foi a reação dos jogadores. A gente tentou deixar o time mais móvel, era essa a nossa intenção. Nossa intenção e os jogadores, claro, com a derrota todo mundo fica muito triste. O vestiário muito silêncio, né? Quieto. Mas agora é esquecer, porque já já tem outro jogo. E a gente espera que o Coentias saia bem. Luiz De Paula, da Rádio Energia 97 FM. Boa noite, Coelho. Boa noite a todos os companheiros. Coelho, a minha pergunta é a seguinte. A gente não tem a oportunidade de acompanhar os treinamentos, né? Em razão da pandemia. O que a gente consegue acompanhar são as postagens apenas pela Corinthians TV, pelo canal oficial do clube no YouTube. Gostaria que você explicasse para o torcedor do Corinthians se o Luan faz alguma coisa muito relevante durante toda a semana, se ele desperta em você algo diferente durante os treinamentos, que o credencia a ser mantido num jogo como o de agora a pouco durante todo o tempo, sendo que você tem a oportunidade de fazer cinco alterações e não mexer com o Luan. Essa é a pergunta. Muito obrigado. A grande situação que você citou aí é que vocês não acompanham o treino, né? Ele demonstra algumas coisas pela situação do Cazares que não pode jogar acima de 50 ou 60 minutos, se não me engano, ou menos até. E ele demonstra uma dedicação, uma situação onde me agrada e por isso que ele está jogando. Coelho, essa foi a sua sétima partida à frente do Corinthians e a sétima formação é diferente. Queria saber de você por que você não conseguiu repetir nenhuma vez uma formação do Corinthians e não quis repetir também, porque não é só uma questão de lesão. Você, de fato, mudou peças por opção técnica. Por que disso? E uma segunda questão, o Corinthians deve contratar um novo técnico agora. Eu queria saber se você gostaria de ser um dos auxiliares do time principal. A gente teve uma efetivação do Carilli que ficou muitos anos como auxiliar, o mesmo aconteceu com os Marlós. Eu gostaria de saber, é claro que a decisão é da diretoria, mas gostaria de saber de você, se você gostaria de ficar como auxiliar. Esqueci a primeira pergunta. Só fazem duas perguntas. Coelho, essa foi a sua sétima partida à frente do Corinthians e a sétima formação é diferente. Ah, sim. Não. É claro que todo treinador, todo cara que está no comando, ele quer colocar sempre o mesmo time. E às vezes as coisas não funcionam. cartão, lesão, convocação, e vocês acompanharam. Boa noite com ele, Guilherme Pradela da Rádio CBN. Queria saber qual o teu sentimento com relação ao trabalho que você realizou até agora à frente do Corinthians. Olha, eu tenho feito de tudo, junto com as pessoas que estão ao meu redor, com a comissão técnica. É muito trabalho, a gente vem fazendo, a gente vem trabalhando, a gente vem se dedicando para isso. Os jogadores também. Então, se tiver qualquer tipo de troca, qualquer tipo de situação parecida, podem ter certeza que a minha cabeça está bem, que a cabeça das pessoas que estão trabalhando para melhorar o Corinthians também estão bem, porque a gente deu o nosso máximo. O resultado não veio hoje, volto a repetir. Esse resultado, a culpa é minha. E agora é esperar o que vai acontecer e esperar o Corinthians as vezes o mais rápido possível. Coelho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Banejantes. O Coelho, você começou o jogo de hoje com três volantes. Entre eles, o Ederson, que ficou sem ser relacionado em algumas partidas. E eu queria saber qual é o critério de escolha, por favor. Como é que um jogador que não é relacionado, por opção sua, como você falou recentemente, passa a ser titular no jogo decisivo? E ainda nessa posição do meio campo, por que que, meio que do nada, para nossa surpresa, o Xavier simplesmente, meio que desapareceu do time? E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.